Calcinha Preta Não, não vai embora Tô precisando de você agora Não, não faz sentido O nosso amor está correndo risco Não quero te perder Pra que sofrer? Deixa disso e vem pra mim Me diz o que vou fazer pra te esquecer Por favor não faz assim Não, 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 não diz besteira Eu sei que tudo é brincadeira Você não vem querer E por favor não faz assim Me diz que sou teu amor E por favor não me deixe assim tão só E por favor não me deixe assim tão só Não, não vai embora Tô precisando de você agora Não, não faz sentido O nosso amor está correndo risco Não quero te perder Pra que sofrer? Deixa disso e vem pra mim Me diz o que vou fazer pra te esquecer Por favor não faz assim Não, 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 não diz besteira Eu sei que tudo é brincadeira Não, não, não diz besteira Eu sei que tudo é brincadeira E por favor não me deixe assim tão só E por favor não me deixe assim tão só E por favor não me deixe assim tão só E por favor não me deixe assim tão só E por favor não me deixe assim tão só E por favor não me deixe assim tão só Obrigado.